Sejam bem-vindos a mais uma aula de atletismo com o professor Ronald da Associação de Desporto do Alto Tietê. Estamos novamente no parque. Tempinho bom para atividade física. Já começamos com alongamento. Trabalhamos o alongamento dos músculos posteriores da coxa. Sempre são muito importantes. A aula de hoje é referente aos saltos verticais. Vamos trabalhar saltos verticais bilaterais e saltos verticais unilaterais. No caso, seriam cinco saltos. Três séries de cinco saltos verticais com as duas pernas. E três séries de três repetições para saltos verticais unilaterais. Bom, já foi adiantado. Continuamos focando no alongamento para estar preparados para atividade. É um treino que exige bastante força, um pouco de amplitude dos movimentos para poder tentar levar o joelho na altura dos peitos. E bastante força. Requer uma boa condição do joelho e do tornozelo para a realização dessa atividade de hoje. Trabalhamos um pouco o tronco também. A elasticidade dos movimentos é muito importante. Melhora bastante o encurtamento das fibras musculares. Alonga as fibras musculares. Melhora a movimentação e amplitude. Alongamento variado, mas sempre focado para os músculos dos membros inferiores das coxas. Movimento de rotação dos braços para frente e para trás. E aí, cabeça lateral e para frente e para trás. Muito bom. Agora sim, estamos prontos para a atividade. Realizamos uns mini saltinhos na ponta do pé. Como forma de aquecimento. Ok. Agora sim, estamos prontos. Tentamos levantar o joelho na altura do peito. Vamos lá, começar a atividade principal. Saltos verticais. Cinco saltos. São três séries de cinco saltos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Descansamos um pouquinho. Temos mais duas séries de cinco repetições. Vamos lá. Um, dois, três, quatro e cinco. Muito bem. Temos mais uma série. Descansamos um pouquinho mesmo. Mais uma. Para finalizar a parte principal. Um, dois, três, quatro e cinco. Perfeito. Descansamos mais um pouco. Que vamos para a segunda parte da atividade. Que seriam os mesmos saltos verticais. Só que unilateral. Três saltos. Escolhemos uma perna. E vamos lá. Um, dois, três. Descansa. Troca de perna. Um, dois, três. Ok. Descansamos um pouquinho. Recuperamos o fôlego. Quando estamos utilizando máscara. Diminuímos o consumo de oxigênio. Então precisamos um pouco mais de tempo para recuperar o fôlego. Ok. Pronto. Novamente. Um, dois, três. Trocamos de perna. Um, dois, três. Ok. Descansamos um pouquinho. E estamos finalizando a segunda parte do treino. Novamente com a perna esquerda. Para finalizar. Um, dois, três. Descansa. Trocamos de perna. Para finalizar. Um, dois, três. Ótimo. Com isso finalizamos a segunda parte do treino. Seria a parte final do treino. Relaxamos um pouco a musculatura. Esse foi o treino. Um, dois, três. 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 Tchau, tchau.